A primeira coisa é você ter clareza do momento atual. Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus desafios? O que está agarrado nesse momento? O que está te impedindo de dar um próximo passo? O segundo ponto é você ter o olhar de onde você quer chegar. O que você almeja com o seu estúdio de Pilates? Você quer aumentar o número de alunos? Você quer aumentar o número de serviços prestados? Você precisa aumentar o seu lucro? Você quer aumentar o seu prolabore? Aonde você quer chegar? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo é você ter um método para te ajudar a chegar até lá. E eu posso te ajudar. Se você tem interesse, coloca para mim nos comentários ou no direct. Eu tenho interesse. Eu vou te chamar e te ajudar.